Atenção filhote, atenção novinha do pai, atenção parceiro do paredão, o perfume zanando, fala assim pra ela Vai toma, vai toma sua danada, vai toma, vai toma sua gostosa Vai toma, vai toma sua danada, vai toma, vai toma sua gostosa Mexeu com bonde, toma a noite toda e toma, toma Mexeu com bonde, toma a noite toda e toma, toma Mexeu com bonde, toma a noite toda e toma, toma Mexeu com bonde, toma a noite toda e toma, toma Vai toma, vai toma sua gostosa, vai toma Vai toma sua gostosa, vai toma Vai, toma essa gostosa, vai, toma Vai, mexeu, mexeu, vai Mexeu com bonde, toma A noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma A noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma A noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma Solo de escada Alô, Daniel, o som estourado O melhor treinagem do Brasil Vai, cada breque vai Vai, cada breque vai Vai, vai, vai Se mexer aguente Mexeu com bonde, toma A noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma A noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma A noite toda, toma, toma Mexeu com bonde, toma A noite toda, toma, toma Vai, toma Vai, toma, sua danada Vai, toma Vai, toma, sua gostosa Vai e toma, vai e toma, vai e toma Sorte tsunami, sorte tsunami, sorte tsunami Eu visto pra outra, a marca dos artistas Eu já te falei pra não consultar a onça com vara curta, mulher Agora aguente Sete e um na malanda, tipo Alemanha, tá ligado?